Fala galerinha que mora logo ali, me passa um like? Aqui é o André do canal Spiders Play, hoje vou mostrar pra vocês o game Lighting Fighter 2, game disponível aí para Android e OS, clica um pouco os jogos de avião para Fiberami, Super Nintendo como Strike Gun, Sonic Winner ou Aero Fighter, enfim, antes de começar a jogatina, eu peço a ajuda de vocês, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, pois assim vocês estarão ajudando muito no nosso crescimento na gravação de novos vídeos. Então é isso pessoal, vamos jogar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! que tenham gostado do vídeo, mais uma vez peço a colaboração de vocês, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deixe seus comentários, acesse também nossas outras redes sociais, nossa página no facebook, Spydos Play, e siga-nos no twitter, Spydos Underline Play. Até a próxima galera!